Olá, amigos, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Diálogos. Estamos já chegando ao final do ano, né? Dezembro tá aí e sempre trazendo boas atrações pra você, muita conversa interessante, como diz o nosso amigo Pantoja na chamada aqui da TV Aleã, um programa gostoso, um debate super interessante, descontraído e à vontade. Já liberando pra você o nosso telefone pra você mandar mensagens, pra você fazer as críticas, sugestões, 991 12 64 32. Vou começar o programa conversando com uma pessoa que eu conheço há pouco tempo, mas passei a ter uma admiração, um respeito muito grande, que é o corredor de rua Juarez Silva. Tudo bem, Juarez? Um abraço, muito obrigado pela presença aqui ao nosso programa. E o Juarez, ele é de Rondônia, tem 30 anos de idade. Pra vocês terem uma ideia, este ano o Juarez ganhou todas as corridas de rua de Manaus. Não interessa se foi correndo 5 quilômetros, 10 quilômetros, o cara realmente tem uma performance invejável. Juarez, primeiro, parabéns. Deus te abençoe porque você realmente é uma pessoa iluminada e você é um exemplo pra todos nós que somos corredores. É uma honra ter você aqui, viu? Eu que agradeço pelo convite. Este ano, graças a Deus, foi um ano maravilhoso. Não tenho o que reclamar no esporte. Deus de janeiro, foi ótimo os resultados, foi excelente. Foi todas as corridas que eu participei aqui em Manaus, graças a Deus, consegui ser campeão. É muito difícil você manter o ano todo no nível. De janeiro a dezembro, papando tudo. Quando eu postei a tua foto ainda há pouco aí nas redes sociais, um amigo nosso, o Luiz, que também é corredor, disse, o cara que ganha tudo. É o teu slogan, porque você lembra quantas corridas você correu em 2017? Em tudo foi 22 corridas. 22? Ganhou todas? Ganhei todas. 5 mil, 10 mil? É, 21. 21 também? Pois é, a meia maratona, a gente inclusive vai exibir agora, você vai ver aí, a chegada do Juarez, uma chegada emocionante lá na Arena da Amazônia, todo mundo fazendo festa. Eu também corri a meia maratona, cheguei umas duas horas depois dele, porque o ritmo do Juarez é um negócio alucinante. Cara, você sempre correu muito assim ou melhorou de um tempo pra cá? Eu vi uma sequência melhorando, eu comecei a correr em 2009 pra 2010, por brincadeira, tipo, eu vi no esporte um ponto pra poder crescer na vida, entendeu? Porque um garoto que morava em Nova Brasilândia. Qual cidade? Nova Brasilândia, Rondônia. Aham. Não entendi não, mas tem Lândia, Nova Brasilândia? Nova Brasilândia. Ah, Nova Brasilândia. Nova Brasilândia. Ah, Nova Brasilândia, eu estou surdo mesmo. Então fica quantos quilômetros de Rondônia? De Porto Velho. 610 km. É longe demais. É, já está lá próximo de Costa Marque, na divisa com a Bolívia. Certo. Entendeu? É uma cidade do interior pequena, não tem tanto como a pessoa se destacar lá, entendeu? Fazia o que lá na época? Eu trabalhava na serraria. É? É. Depois eu comecei... Olha que coisa interessante, olha como Deus é maravilhoso. Um garoto simples, com 20 e poucos anos, né? 23 anos. 23 anos, trabalhava na serraria, começou a correr de brincadeira e hoje é o melhor corredor de ruas de Manaus, do Amazonas e um dos melhores do Brasil. Porque eu vi o seu tempo na meia maratona de revezamento lá do Sesc, que eu corri também. Eu estou te manjando já faz tempo. Você fez 6 km em 18 minutos, não foi isso? Foi. Rapaz, pra gente conseguir fazer 5 em 22, 23, é uma luta. O cara fez 6 em 18 minutos. Você é um fenômeno. É, estamos trabalhando, né? O importante é você ter uma equipe, um professor, alguém que vai te dar estrutura, uma equipe. Hoje, graças a Deus, nós temos isso lá na Vila Olímpica. Eu não sou campeão sozinho, eu falo para os meninos que treinam comigo. Sou campeão porque eles me ajudam. Porque... Quem são as pessoas? Fala o nome aí, porque o pessoal deve estar assistindo. Eu vou te dar a cópia dessa entrevista em DVD, para você reunir o pessoal, fazer um churrasquinho igual aquele daquele dia lá, e aí você festejar. Porque é legal você dizer isso. É um reconhecimento para os parceiros, para os amigos. A gente sozinho não chega a lugar algum. Não chega não. Tem o Leandro, que foi o segundo agora nessa última corrida agora da Xerpino. Ele é meu parceiro de treino. Praticamente, nosso treino é o mesmo treino, entendeu? Então, ele me ajuda muito. Então, se hoje eu sou o que eu corro, o que eu corro, graças a ele que me ajuda no treinamento. Tem o Linco, tem o Miguel, tem o Osmani, tem vários, tem as meninas também, entendeu? Então, é muita gente, é uma equipe. Então, o Juarez não corre sozinho. Aí tem o meu técnico, que é o Luiz Alberto e o filho dele, o Tiago, entendeu? Então, é tudo uma estrutura para o Juarez chegar e conseguir ganhar as corridas. Juarez, e patrocínio? Você tem patrocínio? Tem um pessoal que te ajuda? Porque do teu nível é para ter patrocínio. Inclusive, eu quero dizer para você, que está acompanhando o programa, seja no inédito, quinta-feira ou na reprise de sábado, olha, vale a pena investir no esporte. Vale a pena investir num cara bom, como o Juarez e tantos outros que nós temos aí. Porque, olha, ele aparece bem. Eu vi reportagem sua no Globo Esporte, eu vejo o seu nome estampado no Face, todo mundo curtindo. Você percebeu que eu comento todas as suas postagens lá. Eu sou fã, realmente, do Juarez. Como é que está de patrocínio? Está bom ou você quer mais? Não, graças a Deus, esse ano, projeto 2018. Eu tenho uns amigos que, a partir de dois meses atrás, eles começaram a me ajudar, mas eu nunca tive patrocínio assim, fixo, para poder se manter. O que eu, para mim, se manter, eu trabalho durante o dia. Vamos já falar sobre isso, que eu também quero divulgar. Quem são os patrocinadores? Diz o nome deles aí, as empresas ou as pessoas físicas, né? Pois é, hoje tem, eu posso contar com o Eriton da Academia, o Tadeu do Espantado Pneu. Ah, legal, isso é conhecido. O Vicente da IDAAM. Da escola IDAAM? Não, da faculdade. Faculdade IDAAM. Da pós-graduação. Aí tem o Renato, do Mercadinho Oliveira. Você aí garante o quê? O açougue, o rancho? É, cada um ajuda com um pouquinho, entendeu? Aí tem um menino da Sol Piscina, que também me dá um apoio. Mas a Sol Piscina é onde você trabalha, ou você tem uma empresa de piscina? Como é que é? Eu sei que você cuida de piscina, eu vejo as postagens lá. Se você quiser um novo visual na sua piscina, fala com o Juarez aqui. É, eu faço manutenção nas piscinas das casas. Eu abri uma microempresa, atendo dois, três condomínios e atendo em residência também, em casas. Legal. Então está na hora do Juarez dar o número do telefone. Você que tem piscina, você que quer aprender a correr melhor, você que precisa de um cara que pode te dar umas dicas bacanas, qual é o teu número? É, 95274441. 95, tem um 9 antes, né? 95274441. 44441. Deixa um tempão aí para o pessoal anotar. Então você, além de correr, ganhar todas as corridas, você também contribui para que as nossas piscinas fiquem limpas. Olha, se você tivesse experiência em cuidar de garapé, eu iria te levar lá para o meu sítio, porque piscina eu não tenho ainda, né? Quem sabe um dia. Eu já te convidei para você conhecer o nosso sítio. Nós temos um circuito lá, a gente corre 10km lá, no meio da mata, pula no igarapé, pega um caju. Rapaz, você vai adorar lá. Agora vamos lá, vamos marcar, sobrar um tempinho, vamos lá conhecer sim, passar um dia de lazer. Vamos lá. Olha, nós temos um outro vídeo aí, que estava no Face do Juarez, que foi a chegada dele na Acherpinto, né? Foi. No teu Face lá, eu peguei, já copiei. Então, foi uma corrida que o pessoal disse que foi difícil, porque tinha muita chuva, né? E para você tem alguma dificuldade ou não? Você é pato também, gosta de água. Olha, como eu fui criado na roça, falando igual o outro no interior, eu não tenho muita dificuldade de correr essas provas, assim, eu até gosto de correr, assim, essas provas difíceis, que tem ladeira, que tem água, que eu gosto de correr trilha. Entendeu? Aquela corrida ali, nem sempre a corrida Acherpinto, se é uma corrida tão tradicional, nem sempre quem está mais preparado consegue vencer ela. Eu tive experiência dois anos consecutivos, participei na prova de 10 quilômetros, estava muito bem preparada, os dois anos consegui o terceiro colocado. É mesmo? Caramba, então quem ganhou de você corria muito, rapaz. É, um ano... Só que você chegou a um nível agora que não adianta, quando o pessoal vê o Juarez ali na largada, né? Aí já era, mano, vou brigar pela segunda colocação. Tem um garoto bem novo que corre junto com você, inclusive na meia-maratona, eu vi, como é que é o nome dele? É o Eudes, ele é... o piano famoso, ele é da Venezuela. Ah, é? Ele é novinho, né? É, ele deve ter uns 25 anos. Pensei que ele tivesse uns 18 anos, ele corre bem, ele está no seu calcanhar, né, rapaz? É. Se você vacilar, ele morde, né? É, mas agora, nessas últimas duas corridas, ele já... o Leandro já passou ele, né? Eu não sei quem é o Leandro. É o menino que corre pela equipe da Traca, ele até garia ele. Ah, bacana. Bacana. Rapaz, eu admiro muito. Tem uma história muito bonita também. Puxa vida, essas histórias... Fiz questão de trazer o Juarez, porque é uma pessoa simples, é um grande campeão, é um cara que é cortejado por todos, e é um homem simples. E nós precisamos valorizar as pessoas simples. O que a corrida já te trouxe? Você tem viajado muito, passou um mês no Rio de Janeiro, tem propostas para outros estados. Melhorou, né, Juarez? Melhorou. Rapaz, a corrida já me levou bem longe. Já conheci os Estados Unidos, fui na Disney, conheci os parques, os cinco parques lá, graças a corrida, que eu ganhei uma prova que teve aqui, ganhei o direito de ir para a Disney, com as pesadas tudo pago. Olha que legal. Ainda levei meu amigo Adriano Cabral comigo na época de... Poxa, que bacana. Entendeu? Então... Deixa eu fazer uma coisa aqui. Você treina quantas horas por dia? Quatro. Todo dia? Quatro, cinco horas, três, duas... Alimentação. Você é um cara muito disciplinado. Levanta a camisa rapidinho. Me dá aqui o microfone. Levanta aí. Olha, olha, fica de pé, fica de pé aqui. Cadê? Deixa o Cláudio se posicionar. Ali, para aquele lá. O Cláudio vai se posicionar, que o Cláudio está batendo escanteio, furando gol de cabeça. Olha que barriga trincada. O cara é todo duro, meu amigo. Sarado, sarado. E é... Pode sentar. É impressionante, é impressionante a disciplina, a rotina desses corredores elite, desse pessoal profissional mesmo. Quando te convidam para um churrasco assim, se tiver num dia de treino, antes de corrida, você vai, você vacila ou você não vai? Não, eu posso até ir, mas eu pego bem leve. Naquele dia lá você não estava pegando leve, né? Não ia correr, né? Não, não. Aquele dia não. Aquele dia eu fui... Nas oito horas. Não, eu acredito. Por que você não correu às oito horas? O que é que você prefere? Corridas mais rápidas? Corridas longas? É, porque ali é uma prova... Na verdade eu não ia quebrar meu treinamento para participar daquela prova, que não era uma prova alva minha, entendeu? Minha prova alva era agora a xerpinta, do bombeiro, entendeu? Que você ganhou todas. É, que eu ganhei. Então eu não ia diminuir meu treinamento para participar daquela prova, que não... É porque é um... Ia atrapalhar a tua rotina, né? Ia atrapalhar a minha rotina. Entendi. São provas totalmente diferentes. Eu sei. Oito horas. Aí você ficou no churrasco lá, que foi mais gostoso, né? Foi, mas eu preferi ficar no churrasco, tinha os nossos alunos lá do grupo que estavam participando. Legal. Eu preferi ir lá torcer por eles. Bacana. Eu também, eu fui torcer, mas chegou uma hora que eu me empolguei, entrei para correr com o Hitler, da nossa equipe, fez 50 km, rapaz, negócio impressionante. Estamos chegando ao final dessa entrevista, espero te entrevistar em 2018, correr muito com você. Eu fiz uma graça, que foi no revezamento de quatro horas na vila, como é que chama? Na arena. Na arena. Eu fui lá para frente de gaiato, porque eu não sou elite, e saí junto com o Juarez, falei, deixa eu ficar um pouquinho aqui perto. Eu fiquei uma volta brincando de ser elite, depois eles dispararam. Eu acho que ele meteu umas cinco voltas em mim. O teu ritmo é alucinante, rapaz. Olha, Juarez, Deus te abençoe. Dá a mão aqui. Deus te abençoe. Muito obrigado mesmo. E você se despede aqui, já desejando um Feliz Natal para todo mundo aí. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigado por estar aqui com o senhor. Quero desejar um Feliz Natal a todos, meus amigos, pessoal que torcem para mim. Obrigado pelo carinho. As pessoas, eu me incentivo com o aplauso, com vocês. Vocês me aplaudindo, incentivando eu. Isso que eu tiro força para manter o treinamento, que não é fácil. Entendeu? Então, assim, cada mensagem de carinho, eu agradeço muito e desejo 2018 próximo para todo mundo. Muita saúde e muitos KM para nós correr sem lesão. Beleza. E olha, ele é Silva também. Por isso que ele é craque, assim. Juarez Silva, Braz Silva. Pessoal, um grande abraço. Já estamos chegando realmente nesse clima de Natal, o clima de final de ano. Que você faça desse Natal um tempo de renovação, um tempo de prosperidade, mas não só material, prosperidade espiritual também. Que você seja uma pessoa mais comedida, uma pessoa que possa conviver mais num ambiente de harmonia, mesmo que as coisas estejam pesadas, você pode torná-las leves, mais gostosas. Deus abençoe a todos. Um grande abraço e até a próxima. O Brasil é conhecido mundialmente como um país neutro, que apoia o diálogo e não o conflito armado. Mas há um inimigo colocando medo em seu povo, ameaçando seus filhos. Pátria amada, todos nós juramos que uma vez ultrajada, lutaremos sem temor. É neste momento que todos os brasileiros entram em guerra contra uma superpotência. O inimigo temido por nações, somente por sua existência. O Aécia Egipte. Suas armas já são conhecidas. Dengue. Chikungunya. E a mais nova, que tudo indica... É o vírus Zika. E em qualquer água parada, suja ou limpa... Nosso adversário à espreita se multiplica. Nossas forças armadas foram ao campo. E o confronto é inevitável. Mas não podemos esquecer que esta luta também é minha e sua. Faça a sua parte. Aliste-se já para esta guerra. Assembleia Legislativa do Amazonas. Cuidando da nossa gente. Ex-formosa de natureza. A vida corre em tuas veias. Todos os olhos estão voltados para ti. Tens o sangue verde da nobreza. Não negas água, nem o teu fruto. Nem esperança para a humanidade, que tem medo de seu próprio futuro. Preserve. Assembleia Legislativa do Amazonas. Cuidando da nossa gente. Nosso programa Diálogos está cobrindo aqui uma homenagem que foi feita na Assembleia Legislativa ao empresário Felipe Dal Júnior. E um dos presentes aqui, deputado muito atuante, deputado Francisco Souza. Como é que o senhor avalia a entrega desta comenda, desta medalha, essa homenagem que reuniu pessoas de todos os segmentos da sociedade amazonense? Um ato histórico, com simbolismo muito forte, até porque coincide a medalha que estamos homenageando o doutor Felipe Dal, através do seu filho, Felipe Dal Júnior, tem o nome dele. Começa com o simbolismo da medalha. E a homenagem é um reconhecimento. Não vejo e falo com sentimento pessoal, melhor coisa para o ser humano do que o reconhecimento. Doutor Felipe Dal fez história nesse estado e na Amazônia, porque o norte do Brasil estava no seu coração. E tudo que ele batalhou, tudo que ele trabalhou, tudo que ele administrou, foi dentro de uma visão muito ampla. A visão do doutor Felipe Dal transcende as barreiras amazônicas, porque é um homem, e eu falo como se ele estivesse vivo, que sempre enxergou muito longe, não só o desenvolvimento através de estradas, mas o empreendedorismo em geral, em todos os atos, em todas as palavras, em todos os gestos. O doutor Felipe Dal, ele falava no desenvolver, no empreender, e assim ele fez. E eu concluo dizendo o seguinte, o mais importante, quando falamos de Felipe Dal, é que ele foi um grande empreendedor e deixou para seus filhos, deixou a marca do empreendedorismo. O Amazonas ganhou, o Amazonas ganha, porque a história e o exemplo de Felipe Dal, ele é imortal. E toda essa festa bonita, essa homenagem, só foi realizada, graças a Deus, aos deputados da Assembleia, ao povo que veio prestigiar e ao deputado Sabarreis, autor da propositura. Ainda pouco, o Nivelli Dal disse assim, nunca eu tinha visto uma homenagem tão bonita. E como é que o senhor avalia este evento? Olha, Braz, é porque o doutor Felipe, ele é merecedor dessas homenagens todas. A Ponte Rio Negro tem o nome dele, tem um shopping na cidade de Manaus, na Zona Leste, com o nome dele. Essa homenagem da Assembleia, que vai perpetuá-lo para a vida toda, o Belão um dia vai deixar essa casa, eu vou deixar, mas as novas gerações, os novos deputados, um dia, terá um mestre de cerimônia aqui, que ao ler o histórico da medalha, vai dizer que ela foi criada na 18ª legislatura e que nós fazíamos parte dela. Então, esta é uma homenagem merecida, é verdade que ela foi emocionante, porque exatamente no dia da homenagem, o doutor Felipe Dal completa um ano que nos deixou e que no dia seguinte seria o dia da comemoração do seu aniversário de nascimento. Portanto, imagine para os netos, para a família, para os filhos, para os amigos, o que significa um dia como hoje. E eu estou agradecido, porque os amigos dele vieram, os deputados se fizeram presente, os cantores que se apresentaram deram um show de interpretação, a música inédita, composta e cantada pelo Adriano Aguiar, que é um grande compositor de Parintins, emocionou a todo mundo, o poema do Céu do Braga, o hino nacional cantado em ritmo de boi, quero agradecer aqui o pessoal da Marujada, agradecer a todos, o Célio, o cantor que cantou Oração da Família, o José Nor, que é o tenor, que junto com a Carol, que interpretaram Amigos para Sempre, duas músicas que o doutor Felipe adorava, Amigos para Sempre, e a Oração da Família, que é quase que um hino da rede amazônica de televisão. Por isso, pastor Braz, esse é um grande prenúncio do que vai acontecer nesse final de semana, na sua ordenação, nessa nova caminhada, e eu não tenho nenhuma dúvida que Deus haverá de te abençoar, porque tu serás um grande propagador da fé. Amém. Sabá, final de ano, sei que você já gravou uma mensagem para os nossos telespectadores, mas essa aqui é especial dentro do programa Diálogos, você foi um dos grandes incentivadores deste programa. O que é dizer para o povo, o que você tem a dizer para o povo que está aí, com certeza, carente também de abraço, de uma palavra, de um sentimento de solidariedade? Eu vou me valer um pouco da fala do Felipe Dau Júnior, que nesse Natal, que nesse mês, que a gente faça uma reflexão de que Natal não pode ser apenas no mês de dezembro, pode ser todos os dias, e se nós tivermos a capacidade de perdoar, primeiro a nós mesmos, depois a aquelas pessoas que, porventura, possam ter nos contrariado. Então, eu acho que o mês de dezembro, o mês de Natal, o dia do nascimento de Cristo, deva ser uma reflexão com relação ao perdão. Muito obrigado. Deus abençoe. Valeu. Valeu, obrigado. Bem, a gente vai fazer um intervalo e daqui a pouco o programa Diálogos volta. Hoje, festa, muita emoção, aqui pela sua TV Aleã. Depois da balada, você tem duas opções. Pedir um táxi ou assumir o risco de dirigir embriagado. Autodireção. A pena para este crime pode ser de morte. A pena para este crime pode ser de morte. A pena para este crime pode ser de morte. O programa Diálogos continua aqui na Assembleia, nesta grande homenagem a Filipe Dau. O Filipe Dau Jr. estava ali recebendo a comenda. Doutor Nivelli Dau, que faz parte dessa história, que é rede amazônica, tem rede amazônica no sangue. Eu tive a honra de trabalhar na rede amazônica também, na década de 80, e é uma honra tê-lo aqui em nosso programa. Como é que o senhor avalia tudo isso que aconteceu aqui na Assembleia? Olha, essa homenagem, de todas que eu já participei aqui na Assembleia, eu nunca vi uma homenagem tão forte, tão intensa como essa. É evidente que o que foi dito, a gente tem que repetir, o doutor Filipe conseguiu fazer do sonho dele, o sonho de toda a família rede amazônica. Então não há quem trabalhe na rede amazônica que não tenha o mesmo objetivo, que não tenha aquela vontade realmente de fazer crescer a Amazônia. E tudo o que foi dito, acho que foi pouco, porque ele conseguiu não só criar uma estrutura muito forte, como também criar uma consciência do que é a Amazônia. Tudo o que se fez, tudo o que se criou, fazer o desenvolvimento do que era, do que é hoje a Amazônia, tem muito a ver com as ações do doutor Filipe. Então eu parabenizo aqui a Assembleia por conseguir recolher tantas informações e mostrar tantos detalhes da vida do doutor Filipe, da pessoa simples e a pessoa iluminada que ele foi. E agora fazendo um ano do seu falecimento, eu trabalhei com ele 39 anos, então a gente ainda sente muito. Mas eu acho que os sucessores, o Filipe e a Cláudia, estão seguindo os mesmos caminhos. Eu acho que a Amazônia vai continuar sendo olhada e sendo respeitada como é o sonho dele e virou o nosso também. Muito obrigado. O programa Diálogos continua aqui na Assembleia Legislativa. Vou conversar com a deputada Alessandra Campelo, que é também jornalista e que com certeza se emocionou ao ver hoje essa homenagem tão bem feita, com uma riqueza de detalhes. E é também autora da propositura junto com o deputado Sabá Reis. Parabéns. E como é que a senhora avalia este evento? Bem, eu acho que é uma justa homenagem ao jornalista Filipe Dal, a criação da medalha. E mais do que uma homenagem, é uma responsabilidade grande é o Filipe Dal Júnior carregar essa medalha como primeiro homenageado. Porque mais do que uma homenagem, é uma grande responsabilidade a medalha, porque é um legado. Além de todo o grupo Rede Amazônica, que ele hoje é responsável, essa medalha, ela representa toda a história de Filipe Dal, traduzida em uma pequena medalha, uma pequena homenagem. Mas que Filipe Dal, eu que o conheci ainda quando fazia faculdade de jornalismo, consegui conhecer profundamente a história de Filipe Dal na área da comunicação. Depois fui trabalhar na Secretaria de Produção Rural como servidora pública, que sou concursada, e ali conheci a história de Filipe Dal ligada ao setor primário, ao desenvolvimento da Amazônia, da floresta, da agricultura, da pecuária, da pesca, que ele é muito ligado à pesca, era muito ligado à pesca, inclusive criava peixe, para quem não sabia. E depois fui trabalhar na Secretaria de Esporte do Estado, e aí conheci essa vez a esportista de Filipe Dal, que cuidava também da corrida Acher Pinto, Henrique Acher Pinto, corridas, campeonatos de futsal, corridas de rua, ciclismo, enfim, toda essa área. E ele é envolvido também com cultura. E quando você vai ver, Filipe Dal é envolvido com cultura, com esporte, com turismo, com desenvolvimento sustentável, com comunicação, nem se fala, que é o carro-chefe, e você passa a ver que ele é o Amazônia da completo. Ele era envolvido com tudo o que tinha a ver com o desenvolvimento da Amazônia, em todas as áreas. Uma vez, eu lembro que ele me chamou para uma reunião para discutir a preservação do Centro Histórico de Manaus, se eu tinha alguma opinião a dar, porque ele ia fazer uma campanha de preservação do Centro Histórico de Manaus. E ele queria ouvir a opinião de pessoas diversas. Estava à frente do seu tempo, não é? É, exatamente. Ele era sempre uma pessoa à frente do seu tempo, não é? E, embora fosse bem mais velho que eu, por exemplo, ele sempre tinha ideias muito novas. Então, era alguém sempre muito preocupado com o desenvolvimento do nosso Estado, da nossa região, sempre mostrando o Amazonas e a Amazônia para o Brasil e para o mundo. Então, assim, eu tenho muito orgulho de poder ter participado disso, de poder ter conversado, conhecido, de poder dizer para os meus filhos. E sei que, como o Felipe Dau, há muitos outros que já viveram no nosso Estado, que merecem ter comendas, ter ruas, ter pontes com os seus nomes. Outros também merecerão, mas eu tenho orgulho de poder ter feito parte dessa homenagem, de poder ter feito a minha parte com essa figura histórica, emblemática, importante, que pôde viver aqui durante a minha geração, poder ter conhecido e poder ter feito parte dessa homenagem. Então, eu estou muito feliz de poder participar de tudo isso. Bem, depois dessa homenagem que vocês acompanharam, vamos ouvir o doutor Felipe Dau Júnior, que com certeza se emocionou ali, porque as palavras foram fortes, as imagens também. Como é que o senhor avalia este momento aqui, que eu sei que foi ímpar? Olha, primeiro, inesquecível. Não imaginava que a homenagem seria desse jeito, desse nível. Eu, pela família, queria agradecer muito todo o carinho com o meu pai, também comigo, mas é um homem que construiu uma obra, mas, como eu disse, a principal obra está no coração das pessoas. Meu pai nunca fez nada sozinho, sempre envolvendo as pessoas, sempre direcionando, claro, tomando a frente de alguns temas, mas sempre convidando as pessoas a participar disso, e nunca fazendo isso só. Então, e a gente vê um pouco da homenagem, e as pessoas que participaram reconhecem isso. Isso é bonito, porque você leva uma vida, ele nunca buscou o reconhecimento, fez isso por tudo aquilo que ele acreditava, particularmente no desenvolvimento da região, da região amazônica, e é muito bonito ver o reconhecimento. E, ao mesmo tempo, quando você une todas as ações dele, une família, une amigos, e ver tudo isso acontecendo, com certeza é muito mais do que aquilo que ele imaginava que ele ia fazer. E tem um detalhe, o deputado Davi Almeida ressaltou, na última fala, que o sonho do doutor Filipe Dau está mais do que atual, porque hoje a Assembleia Legislativa levanta uma bandeira de buscar apoio para asfaltar a BR 319, que o seu pai, inclusive, já sonhava com isso há 10, 20, 30 anos. Não, é verdade, eu tive a chance de, com ele, minha irmã, minha mãe, a gente viajar nessa estrada com asfaltada. Então, exatamente, é uma estrada que está aberta, precisa certamente de algumas melhorias, enfim, mas não tem nenhum impacto ambiental importante. Então, é uma bandeira que ele defendia, nos deixou defendendo, e é uma bandeira que todos nós defenderemos sempre. A gente não pode admitir o isolamento do Estado do Amazonas, a gente não pode admitir que interesses outros, não só no Estado do Amazonas, mas em outros estados onde a gente opera, aqui na Amazônia, queiram isolar o homem, esquecer do homem da Amazônia. Isso não há como. Então, fico muito feliz pelas palavras do deputado Davi Almeida, e contará com o nosso apoio, certamente, em tudo aquilo que a Assembleia, nessa direção, fizer. Eu sei que tem um almoço lhe aguardando ali, muitos convidados, muitos abraços, mas só uma última pergunta. E o peso da responsabilidade de ter que continuar o trabalho do seu pai? É enorme. Então, eu acho que hoje só aumentou. Então, durante esse ano, a ausência dele foi muito forte. O ano que passou foi, eu diria assim, quantas e quantas decisões tiveram que ser tomadas sem a presença dele. Mas, ao mesmo tempo, ele não estava fisicamente, mas espiritualmente estava. Isso eu senti muito, eu acho que creio que a minha irmã também. E é interessante que, quando falta, a saudade é muito grande, mas, ao mesmo tempo, a gente vê o quanto ele foi rigoroso conosco. E, por isso, eu diria, não é que nós estejamos 100% preparados, mas, como foi importante ele ser rigoroso conosco para nos preparar para enfrentar grandes desafios. Claro, quando você ganha uma comenda como essa, com o nome do meu pai ainda por cima, o desafio aumenta, a responsabilidade aumenta. Mas, eu acho que o mais importante é a gente não ter isso muito em mente. Se tem responsabilidade, não tem responsabilidade. Se temos condições, não temos condições. Eu acho que é importante que a gente tenha muito claro as nossas metas, claro a causa que ele defendia, que é o desenvolvimento e a integração da Amazônia, e a gente, diuturnamente, brigar por isso, lutar por isso, ter isso muito claro. E, também, como ele, juntar, unir pessoas que busquem o mesmo, a mesma causa. Muito obrigado. Grande abraço. Nós encerramos por aqui o nosso programa Diálogos, já chegando aí nesse clima natalino, sempre trazendo boas entrevistas, bons convidados. E, você já sabe, toda quinta-feira, nove e meia da noite, tem o programa Diálogos aqui pela TV Aleã. Um grande abraço. E, você já sabe, toda quinta-feira, nove e meia da noite.